Olá, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor de Assuntórios. Mais uma vez aqui contigo para te ajudar nos principais assuntos da matemática, te dar uma luz, fazer com que as coisas fiquem claras na sua cabeça. Faz a vinheta, a resolução dessa questão para você. Olha só nossas redes sociais, pessoal. Nosso canal aqui no YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso Twitter. Esqueça de passar nas redes sociais, não. Você encontra elas na descrição desse vídeo. Bora lá, questão. Qual a média aritmética dos números é a seguir, gente? O que é média aritmética? É quando você soma os números e divide pela quantidade. Aí você tem a média. O termo médio, né? A média dos números. Então, vamos lá. Símbolozinho da estatística para a média aritmética é x barra, entre vários, tá bom? Esse é um doze. x barra. O que é que eu faço? Vou somar esses números, né? Deixa eu colocar aqui um retinho aqui para a gente. E divido pela quantidade. Então, o que é que nós temos? 7, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, né? São 3 5s. Quantos números tem? 1, 2, 3, 4. Professor, mesmo repetido? Mesmo repetido. Contabiliza. Então, fica 7. Ora, 5 mais 5? 10. 10, 10 mais 5, 15. Fica 7 mais 15. Sobre 4. 7 mais 15 é conhecido como 22. 22 de ir para 4. Se você quiser simplificar aqui, primeiro, porque são ambos números pares, o que é que nós temos? 11 sobre 2, né? 22 dividido por 2 é 11. 4 dividido por 2 é 2. E a metade de 11, gente, é quanto? 5,5. É a nossa resposta. Então, a média de métrica desses 4 números é 5,5. Beleza? Show de bola. Espero que você tenha compreendido, gente. Deixa eu sair um pouquinho aqui, ó. Tenha compreendido essa nossa resolução, tá certo? Aqui mesmo no centro. E é para você, ó, mais uma vez, das nossas redes sociais. A gente tem perfil no TikTok. Dá uma passadinha lá depois. Você vai gostar, com certeza. No Instagram, também estamos lá. E é claro, meus caros, nosso canal aqui no YouTube, você pode estar se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando com os teus amigos o nosso trabalho aqui no YouTube. Beleza? Show de bola. Espero que você tenha gostado dessa aula. E olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu para contato. Um obrigado e até a próxima aula.